I can fly drone Brasil, Hubsan, Hubsan FPV, First Person View, X4 Desire, é o 502S que traz esse controle aqui maior, né, esse quadrado aqui que tem as funções aqui do retorno, tem aqui, você pode botar o GPS ou não GPS, você tem fotografia, você tem o vídeo, você tem os streams dele todo aqui e tem algumas funções interessantes, eu queria rapidamente mostrar para vocês ele, vem igual ao 502E, com a mesma bateria, 610 mAh, 7,4V, com uma descarga de 15C, ou seja, 4.5Wh, e essa bateria daqui dura, vamos dizer, com sorte uns 12 minutos voando, né, pode ser que sem vento, sem muita pressão, você consiga um pouquinho mais, mas o ideal é você ter uns 10 minutos, 15, entre 10 e 15 minutos de voo e você pode fazer uma brincadeira legal com ele, tem algumas coisas que eu queria mostrar para vocês no controle, espero que eu possa mostrar, deixa eu primeiro entrar no controle e mostrar para vocês aqui, né, o controle quando liga, na tela dele mostra algumas opções, no caso o drone está desligado e para você entrar dentro do programa, ou seja, dentro do menu dele, você abaixa esse joystick e aperta esse para baixo, ele está com o follow me on, desculpa, tá gente, eu tenho que abaixar e apertar, não é um clique não, ok? Então aqui você tem, né, você pode entrar aqui para a direita, você tem o modo esperto, ou o modo normal, que ele fica menos sensitivo, ele é mais lento, para quem está iniciando é melhor, para quem quer o modo mais rápido, todo reage muito mais, é 100% da capacidade dele, ou seja, ele vai fazer o que tem que fazer, é o modo expert, ok? E aí sobe e você vai e sai outra vez do menu, você desce aqui e você vem dentro das frequências, você pode entrar aqui, você muda a frequência que ele está sincronizado com o drone, ó, 5790, 5795, 5800, 5805, ou seja, você vai mudando, no caso esse aqui ele é 5785, estava funcionando, 5890, ou você ainda pode desligar ela, ou ligar para que ele possa estar funcionando, transmitindo, ok? No caso aqui eu vou manter transmitindo, vou sair, ok gente, olha, essa aqui é uma função que você vai praticamente desativar ele, se você botar ele no modo manual e tirar ele do GPS, eu vou deixar o modo on, não, eu botei manual on, eu quero manual off, eu não quero o modo manual, eu quero tirar o modo manual, porque com o modo manual, ele vai funcionar o barômetro, ele vai funcionar o giroscópio, ele vai funcionar o GPS, ele vai funcionar tudo, se eu colocar no modo manual, ele fica praticamente um dronezinho livre, como quase que de corrida, você vai dar cambalhota com ele, você vai subir, vai fazer uns loops, é para realmente quem quer testar ele, e claro, numa área que você possa fazer isso, isso aqui é aquela outra opção, né? Fly when no GPS, ou seja, voar quando não tiver GPS, então se você não consegue encontrar os satélites, ele não está voando, então você entra aqui e diz, como ele está dizendo que não, você vai dizer sim, yes, deixa eu voltar para não, e você vai, você dizendo que sim, ele vai voar com ou sem GPS, mas a tecla de retorno não vai funcionar, e aqui embaixo o último, ele te mostra a versão, no caso desse aqui, olha, a versão é essa aqui, é a 2, 4.2.19, e o LCD é a versão 1.3.3, ok? Saí, venho aqui para baixo e ó, saio de novo, então ficou aqui, aqui se eu aperto aqui ó, é follow me on, se eu aperto aqui é o follow me on, tá, follow me on, e o outro lado, desculpa, é o headless on, ou headless off, follow me on, push throttle to low, pronto. E ele vai me seguir, quer dizer, ele tem a opção follow me, ok? Vamos ligar o drone agora? Vamos botar essa bateria aqui dentro dele, vamos ver a imagem dessa tela, né? Ele não tem nenhuma dificuldade para ligar, e eu queria mostrar uma coisa sobre calibrar ele, que é chatinho, então, quando você calibra ele a primeira vez que você vem, a primeira vez você conecta ele, liga ele, as luzes, estão vendo aqui embaixo, ó gente? As luzes já começam a piscar, você fecha, coloca ele no nível, liga o controle, ele vai sincronizar com o controle, e já vai te dizer ali, olha, compasso 1. Então você vai dar aquelas voltas nele aqui, né, até o compasso mudar para compasso 2. Já mudou para compasso 2, aí você põe a câmera para baixo, e faz a mesma coisa, você começa a rodar ele, até o compasso 2 sumir, ah lá, sumiu. Então ele está pronto para voar, ele já está pegando uma imagem lá de fora, espero que vocês possam estar vendo aqui, olha, ele está pegando uma pequena imagem lá de fora, ele está em GPS Hold, se eu apertar e subir aqui o GPS, aqui ó, desculpa, altitude, altitude, lá embaixo dele, ele está só na altitude, se ele tiver com GPS Hold, ele está GPS e Hold Altitude, esse aqui é o retorno, então o retorno você deixa ele para baixo, que ele não está ativado, se você levantar essa tecla, ele ativa o retorno, então retorno fica para baixo, o GPS para cima, e aí você já tem, vamos ver a versão dele, olha, abaixa, aperta, entra no menu, desce até aonde tiver aqui embaixo a versão, e ele vai me dar outra versão também do drone, ele não está me dando a versão de ninguém, gente, H502S 2.1.35, ele já não me deu a versão agora do controle, mas tudo bem, eu vi a versão do drone, e eu saio outra vez, ele está pronto para voar, ele diz aqui, olha, em termos de GPS ali embaixo, olha, tem 3 GPS mais 5, não vai voar, porque o controle dele, ele diz que ele tem que ter no mínimo 6, então eu não consigo ligar ele, ok, já está chegando ali ó, GPS 6 e 4, ainda não está total, porque o follow me, ele vai fazer o follow me aqui, se você quiser, por exemplo, fazer o compasso novamente, você não estiver, para não ligar e desligar ele, você leva esse joystick aqui todo para a esquerda, e esse aqui você mexe, e ali, entrou de novo o compasso 1, vamos fazer o compasso 1, está vendo ó, o compasso 1 ficou preso ali, pediu o compasso 2, já apagou o compasso 2, eu vou deixar ele virado para dentro, porque essa tela estava ficando muito, muito clara, ele calibrou o compasso 2, em vez de eu jogar para fora, se eu jogar para dentro e fizer o mesmo, pena que não vai dar para ver aqui, espero que dê para ver a luz aqui, deixa eu botar a luz aqui ó, está bem claro aqui, tem uma luzinha vermelhinha aqui embaixo, não sei se está dando para vocês verem aqui, aqui em volta assim ó, tem uma luzinha vermelha, fazendo uma sombrazinha, talvez, mas olha, leva para dentro e faz o mesmo, a luz pisca lá, está piscando a luz, e ela parou de piscar, quando ela para de piscar, ele estabilizou e equilibrou novamente o, giroscópio, então ele está pronto para voar, eu já estou com 6 e 7 satélites aqui, deixa eu pegar aqui a sombra, vamos lá fora fazer um pequeno voo com ele, esse aqui tem GPS, tem toda a marcação, então quando a gente voa com ele, ele vai mostrar para vocês aqui, espero que essa tela aqui, realmente esteja mostrando né, ok, deixa eu levantar essa câmera aqui, para vocês poderem ver ele, estou com 11 e 6 satélites, ele ligou, é, eu estou com uma péssima transmissão de imagem dele aqui, eu estou com um problema de sincronizar o vídeo, ele não está funcionando, está gravando, vou gravar, vou fazer o voo visual, porque eu tenho que acertar essa frequência dele, tem alguém voando aqui nessa mesma frequência, porque está cortando, ok pessoal, vamos fazer um teste com ele aqui agora, e vamos ver, ele fazendo umas funções rápidas, eu quero fazer o follow me, que é só apertar isso aqui, o headless é só apertar isso aqui, e ver se ele faz, ele está com um problema de transmissão aqui, vocês estão vendo, olha, a imagem está entrando e saindo, deve ser alguma coisa de interferência, alguém está voando com muita coisa aqui perto, e hoje é um dia bem complicado, no outro campo ali, eu tive que vir nesse campo menor, tem uma competição, provavelmente eles estão com um sinal, um gerador maior de sinal, então eu vou fazer um voo rápido aqui, para fora liga as hélices, ele decola, marca a posição dele no GPS, e ele mantém altitude, ou seja, ele está ali já pronto, fazendo altitude, segura altitude, eu inicio a gravação, vamos apertar aqui, vamos ver se ele vira para mim no follow me, aqui olha, ele começou a virar para mim, então tem aqui, olha, o follow me, ele já está olhando aqui para o controle, eu vou caminhar com ele aqui do lado, olha, vocês estão vendo aqui, está tranquilo, estou segurando aqui na mão, a imagem está sendo transmitida, aqui no visor, e ele aqui do lado, me transmitindo, caminhando comigo, espero que ele não pegue o poste, vai para trás meu filho, para sair do poste, está certo, então tem que tomar cuidado, prestar atenção no que você está fazendo, você pode subir um pouco a altitude dele, e está aqui, olha, ele vem te seguindo, ele vem e procura você, na verdade, olha, eu fiquei até com ele um pouco para trás aqui, olha, para ele estar ali atrás, me seguindo, está vendo, ele está bem ali, em cima, e eu vou começar a caminhar, e ele vai começar a me seguir, está vendo aqui embaixo, gente, olha, e ele está fazendo a função follow me, eu apertei, eu acho que ele já não, ele perdeu o follow me aqui, tem que apertar de novo, deixa eu voltar, ele apontou para mim, o follow me, vai de novo, e ele continua, está lá, estou eu caminhando, eu tenho que me centralizar, nessa imagem, deixa eu puxar ele até um pouquinho para trás, para cá, aponto ele aqui assim, está legal aqui, essa imagem, está, follow me on, então, ele deu o sinal de que o follow me ali, follow me off, follow me on, então, está on, então, ele está funcionando, então, teoricamente, ele tem que me seguir, como está me seguindo agora, vocês estão vendo aqui, está funcionando o follow me, deixa eu virar o contrário, e ele está vindo aqui atrás, estou eu caminhando, espero que vocês estejam vendo a imagem, está vindo atrás de mim, meu filho, está, aqui, vem, vem comigo, está seguindo, né gente, que legal esse troço, pena que a imagem aqui, está, não entra e sai danado, eu estou com algum problema de, tem que verificar as antenas dele, verificar tudo, e vou querer fazer o teste agora, do retorno, vamos ver se ele vai voltar para casa, vamos supor, vocês lembram ali, onde ele saltou aqui, tecla, ele está ali em cima, no alto, vamos acionar, retorno, ele sobe a 15 metros, ou 10, esse subiu a 10, lá vai ele, está indo para casa, aqui ele, está indo para casa, fazendo o retorno, não estou segurando em nada dele, está fazendo o retorno dele, está vindo bem mais ou menos, aonde, aterrissou, onde decolou, desculpa, ele decolou ali, no concreto, uau, gente, ele deu meio metro de distância, meio metro de distância, aterrissou, eu desliguei aqui, ele está funcionando de novo, as hélices estão funcionando, deixa eu fechar essa gravação, ok pessoal, eu acho que agora, é só o headless, que ficou faltando, né, headless, está aqui, está no modo headless, está filmando, eu estou indo para frente, aqui, mesmo rodando, aqui, aonde eu jogo ele, independente de onde eu estiver, eu rodo ele, olha lá, ele está meio de lado, olha o vento, olha o vento tentando levar ele, gente, que loucura, olha qual que ele está rodando, tadinho, tentando manter a posição, estou trazendo ele de volta, que não está dando não, gente, e é, ainda bem que está no modo headless, ele deve estar no safe modo, porque ele está acabando a bateria, mesmo, acabou, acabou, acabou a bateria, aqui, já era, bateria acabou, literalmente, eu não posso fazer mais nada, vamos pegar ele, e, por hoje é só, I can fly drone Brasil, ok pessoal, fica aqui então, o nosso review, com o X4 Desaia, o 502S, com esse, proteção, essa sombra aqui, para a tela, e, a gente se vê aí na próxima, se tiverem alguma pergunta, a gente tenta responder, valeu gente, até a próxima, I can fly drone Brasil, boa sorte, bons voos, com o X7, afirmação, é isso,